E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada O time do hip hop, não vai arrumar nada, você é uma piada, o atacante vai bater na massa, a defesa tá armada A defesa tá armada, mas ela tá furada, por isso que a zaga só joga a raiz trancada Eu sou Real Madrid, quando eu tô na rima, da brancada tá aberto, não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima, só que cê tá ligado que eu lamento o clima Cê vai pra cima enquanto te otário eu não te tacho, que se eu tô aqui em cima o Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá em baixo, na era o underground, por isso que agora eu falo nesse route Realmente eu tô em baixo, porque eu sou MC, no dia que eu tiver em baixo, você também vai cair Demorou você ao Zé Mané, então cê vai descer lá em baixo pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé e vou deixar a rima rara, e quando cê puxar cê vai tomar pica na cara Pode dar pica na cara, isso pode ser, esse cara aqui é sem o de fazer Quer pica na minha cara, pode ser, porque ele quer fazer com o pé, com as palavras, não pode fazer Como assim com as palavras eu não sou capaz de fazer, eu só respondi o que cê veio me dizer Vai tomar o pé sim, porque a disciplina só não tomou a cabeçada que ela tá ocupada fazendo rima Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo Só rima rara que eu mando na tua cara, porque quando eu improviso eu prossigo no movimento Falou liga pesada, e infelizmente tu nunca usasse a força do teu pensamento Mano eu prossigo, sempre pra mover, tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, freestyle e improviso, e com a minha fé grande eu aprendi a mover montanha Ô acudão, eu falei isso pra sua dupla, e esse papo agora você vem mantém Pode vir na linha que eu vou bater na sua cara e cê não vai arrumar nada que eu não treino pra ninguém Eu nem tinha falado que ia bater em você, mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bica nele, se a carrabuza serviu, o boot vai servir também Ele falou que mandam rima pra minha dupla e que eu consegui também Olha mano, que bagulho doido, mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar E a dor que ia me sentir, eu vou fazer tu sentir o outro É por isso que na minha frente mano, eu tenho onde é Tá de puta e de sandália, só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da sandália do meu pé Mas você acha que cê rica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mim já não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua, eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um anímico, vai matar um inimigo Mano, já falo no besteira Olha o que se lhe fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão É por isso que eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma flaude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega o seu cara, puxão Tô falando papo reto Eu já tô perigo, eu sou puxão Que o beat vai droppando, eu tô caminho no caminho Até porque sua peita tá cheia de quadradinho Eu vi o logotipo, também ouvi seu rap Percebi que seu tom tá jogando no Minecraft Não é isso não, meu mano Adiante, tá cheio de quadradinho Que a conexão com o funk não é não É sério, eu melhor a situação Daqui eu parto pro funk, encosta no meu piê Encosta no meu pião, que eu tô na situação Um salve pra zona sul, que é o passinho do magrão É só por ESP E siga que o rima longe não vai dar pra você O passinho do magrão é o mando que é muito maneiro Uma fala pro W, me aprendeu no Rio de Janeiro, né não? Enquanto eu faço rap na viela Te amassi, vou mandando o passinho do menor da favela O Rio de Janeiro é um brinho, meu parceiro Se se esconde, eu dou beijinho no ombro Que o recalque passa longe O KQ me sinto em casa O KQ, o W, me deixo um salve pra dar Você falou que eu sou recalcado, mas eu boto pé Pra todo que derdeou eu vou fazer beijar meu pé Enquanto eu passo no spike Você é muito fraco, não tem porquê ter recalque Salve Tiago, veitura que eu trago no argumento Tô de ventes que eu sou tiga, o chute é de 300 E agora você caga, eu já pego no microfone Então sem ver respeito, pá Na moral, essa rima foi de moleque Outro MC no cula do Tiago Pra combinar com o do rap Porra, quando eu faço rap, pode pá Hoje eu vou te atropelar Lá adiante ele te bancar Venceu, venceu Deus, muito obrigado Que hoje eu tô iluminado Minha mente tá focando Meu fazer improvisado A camisa é da Holanda no caminho Só que cê never perde Cê é goleiro E o meu gol vai de peixinho Quando eu não amo Eu fumo somente serpente Ganho, ganho meu prêmio E vai cair no picpay Esse cara é o antário Faz o gol de peixinho Mas sou caçador de zon Cê tá no seu mar sozinho Não, olha meu parceiro Eu trago aqui na moral Não é picpay Cê veste pra mim E paga o picpão Aê Cê tá no meu barrigo Aqui eu faço Por isso eu pego o mar Que na sua mente eu embarazo É picpão, é pica-pau Esse malo é brincadeira Mata esse cara de pau No final eu vou gritar madeira Aê Senhor acelheiro Pode avisar o ladrão Do cabelo vermelho Aí o meu parceiro Eu falo pra tudo Rio de Janeiro É o cote do jaca Mas é o cote do urubu Aí o picpão valeiro Se liga na moral Seu rap é mal Vida essa indústria me tal Cê não é o urubu Mas o meu rap tá na escolta Com essa rima carneça Os urubus ficam em volta Aê Cê quer me ver Que eu sou capaz Sua rima é um lixo E pra nada satisfaz Os urubus ficam em volta Da hora da acromisação Que nós é coletiano E o timão vota o bingão Aê 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 Eu pode rir Que eu faço frio Dessa forma eu faço a rima Multiplicar pra dividir Que é ganhar falando time Só que eu rimo a vera Mato você no Maracanã Depois em Itaquera Aê Eu tô de cobrir Você quer ganhar Mas eu tô de brusa de time Muito bom Eu tô de cobrir Aê 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 Jota na casa Coliseu Coliseu Que ele pique Que ele pique Ó Prado você quer bater de frente Mas eu te mostro que cê não é sacasta Cê achando última bula Chega o pacote Porque cê ganhou duas Espatra pra provar Que três é demais Não é bom Quando eu mando a rima Olha na moral Meu mano Eu te mato na improvisada Mostra que não estão em estado Espatra te desbanca Arroca tua camiseta de quebrada Tá tranquilo meu parceiro Que o bagulho é muito louco Vou fazer na rima E agora eu sei Eu ainda me hypei Eu ainda me estourei E já me comédia na minha cara Falando do que eu ganhei Tio Sem vontade de jão Tá ligado que eu vou ter que explicar Aproveita que hoje Cê foi enxalado Tenta vir de frente Com o prado E desde a sua primeira conquista Aê Na moral Eu não falei do que cê ganhou Por isso nessa batalha Cê se fudeu Me esquece não Ninguém vai falar do que cê ganhou Depois de que eu te amassar De novo Mas me fala Não do que cê perdeu Quando eu faço hip hop Por aqui meu mano Olha que você Não foi competente Pode vir bater de frente Mas mano Desse jeito Mano Eu te garanto Que cê vai perder pra sempre Tá ligado que eu te bato Porque eu sou cc Isso aconteceu E eu vou fazendo aqui de R.A.P Por enquanto Eles falam que eu ganhei Vão falar que nós perdeu Mas eles são muito importantes Com você São Insignificantes Que nem as fazem que cê Fica falando Jão Pode vir na minha Mas se cê mostrar Eu sigo capotando É sério Cê segue capotando Porque eu te atropeleiro Mano Eu te mostro a rima Dá o zoom Cê falou que ninguém é importante Mesmo não sendo importante Pra ele me importa Com cada um Já não Quando eu faço hip hop Por aqui meu mano Mostro pra você Eu tô de jangada Não quer que minha rima É afundada Afinal de contas Eu vejo o olho No brilho da minha quebrada Cê tentou me corrigir Quando eu falei Que você era insignificante Mas cê sabe que eu vou além Tá ligado que o bagulho é louco Quando eu falei isso Eu não tirei Foi o mérito de ninguém Tá suave Eu sei que todo mundo é importante E que todo mundo Eu sei o mano Eu sei o mano também Mas aí Pra mim que eu vou Ficar escutando Baixaria E participaria Zé Por fim Toda esquina tem É Eu gosto do hip hop Mano Por aqui Todo show Afinal de contas Em toda esquina Vai rolar Um zepozinho Mas não é em toda esquina Que cê encontra meu flow Quando eu gosto do hip hop Por aqui meu mano Olha na moral Seu suota com calor Olha na qualquer esquina Que cê encontra o meu flow Mas vendo baratinho Que o Spike é camelô Sem vontade Tá ligado que eu vou te bater Ou e agora Meu parceiro Você nunca que existe Clarão que em qualquer esquina Eu nunca vou encontrar o seu flow Porque na rua O seu flow não existe E agora eu vou contar pra você Tá ligado que o Prado Vence seu terror Clarão que eu não encontro O flow do Spike na rua Eu só encontro em história de pescador Tá ligado que eu vou fazendo O dia improvisado E vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que vai rolar Que eu tô pronto pra matar E você tá pronto pra morrer As ideias seguintes Eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra Te ver chegando na final E também vai ser uma honra Não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando Qual é a minha caminhada Como você não vai deixar Eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Aê Você não entendeu Porque você não representou a improvisada Salve pra você E um salto pra sua quebrada É por isso que a sua mente Tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que você já ganhou Você tava e no mínimo Correndo na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas eu contava que tinha um muro No final da sua corrida E agora eu vou contar pra você Tá ligado meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro Mas eu tenho evolução Na sua pista Eu sou um caminhão na contramão Você era um caminhão na contramão Mas na hora meu irmão Já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Olha Você não sabe bem que eu tô ganhando E sem frase de efeito Eu tô na pista Não desmere essa conquista Porque eu sou medalhista Hoje o ouro tá no meu pé Você morou parceiro Mas você tá ligado Que você falou Que você superou obstáculos Maior do que esse Mas como o seu suporte Você vem na cara Da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim Porque você foi arrogante E a sua rima É de principiante Você perde o interesse Vai perder pro plato Hoje o desinteressado Perde pro interessante Vem geral Vem geral Vem geral Ele quer falar que ele não é importante Ele quer falar que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro Eu limpo com desinfetante Aí você fala o que eu falei Que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui É falso Eu vou falar na verdade Aquilo que não me interessa Demorou Mas se você passa o desinfetante Eu tô dentro da sua casa E suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinfetante Eu limpo com água Que tu é um inseto No meu para-brisa E eu não gasto o desinfetante Eu não gasto o desinfetante Tá ligado No meu parceiro Que eu faço acontecer Só vou jogar a alga Que você é um inseto No meu para-brisa E a duzentos O vento leva você O vento leva meu Então tá bom Então tá bom Ele falou que o vento me leva Mas eu abro essa conversa Meu mano Você perdeu Você não sabe o que aconteceu Você se fudeu A vida tá até pilotando Mas o piloto sou eu Aí Você falou que o vento me leva Aí humildemente Pra você já tá complicado Porque tem um adversário grande Na sua frente O vento teve que levar Porque não teve capaz de prato Porra E aquela espalda Vamos saber Vamos saber Vamos saber Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimas flow HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou